Pessoal, estamos aqui no Parque Infantil aqui do centro. O parquinho está cheio de frequentadores, crianças brincando. Dá uma beleza. É só o tempo ajudar que o povo venha às praças e parques. Uma grande obra do ex-prefeito Francisconi. Vamos chegar ali mais perto. Parque Infantil. Parque Infantil. Parque Infantil. Parque Infantil. Por aqui. Obrigado Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor Comentem, deem um like, compartilhem Inscrevam-se no canal Estamos sempre em busca de novos vídeos Interessantes para vocês